Canal Brega Exclusivo Então mama direitinho pra tu não me machucar Com essa boca de lata eu vou ter que te guiar Finge que tá me beijando, sobe na boca Depois que quando tiver molhadinha tu vai fuder pra caralho Então me fode, me fode, 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 fode Mas continua chupando pro poder te deixar forte Pro poder te deixar forte, pro poder te deixar forte Não me fode, fode, fode Então me fode, 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 fode Mas continua chupando pro poder te deixar forte Não me fode, 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 fode Mas continua chupando pro poder te deixar forte Ai de algum beat, ai de algum beat Você é foda pra caralho Eu em casa só na minha a donada me ligou Disse que tava lembrando da chapada que levou Perguntei se foi ruim, ela só falta me matar Eu falei calma amor, mas quando tu vai me mamar Quando tu vai me mamar Então mama direitinho pra tu não me machucar Com essa boca de lata eu vou ter que te guiar Finge que tá me beijando, sobe na boca Tem peixe quando tiver molhadinha Tu vai fuder pra caralho Então me fode, me fode, 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 fode Mas continua chupando pro poder te deixar forte 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 Pro poder te deixar forte